Mais uma? Pode! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Imagino eu que vocês vão ficar hiper surpresos com o que um inscrito conseguiu fazer hoje. A história foi a seguinte. Estava eu no Zap Zap quando chega a mensagem de Americanet Calvex. Com um teudinho pra tu. O cara abriu uma Invisible e veio... O nick dele na Twitch diz ter depositado 30 dólares e me mandou um vídeo. Saulão, vendo que teu vídeo da faca de 1.800 dólares? Vendo teu rostinho lindo? Com a calvície linda? Já acabou de ganhar um bagulho de 8 mil dóis. Ainda tá querendo zaralhar pra cima de mim. Então não sei por que não colocaram dinheirinho no CSGO.net e tentaram profite. Uma caixa Invisible, Saulão. Uma. Tá aí. Muito agradecido por você e pelas cal. Tá mudando a minha vida. Você é louco, irmão. É o que a gente fala, mano. Uma M9 Gamadopler, eu já chego e falo. Pô, muda a vida da pessoa. Mas não muda a vida forever. Agora uma Cal Wild Lotus de 8 mil dólares. Muda a vida legal. Eu fui sub do Saulo há muito tempo, quando eu tinha mais condições. E nunca ganhei nenhum sorteio. Eu tava lá só pra dar risada mesmo. Eu e minha mulher, a gente assiste há muito tempo ele. Então eu nunca achei que ia acontecer comigo. Sempre botava uns dolinhos lá pra brincar, mas só pra brincar. E do nada, uma dessas. E nesse mês de setembro, estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade pra vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Salon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Primeiro presente que eu vou dar para ele. Você falou que sempre deu sub aqui na live quando tava com uma condição melhor, certo? Eu ia te dar um ano de sub. Mas só dá pra dar seis meses de sub. Já foi seis meses de sub pra ele aí. Agora vem a melhor parte. Vamos entrar em sua conta pra ver se isso é verdade. Eu só acredito vendo. Agora estamos aqui na conta do Alê. Ele diz ter depositado 60 dólar. 60 nada, 30 dólar. Com uma tentativa na Invisible, ele ganhou o Provéblim. 9, 9, 9, 9, 6. E veio a AK-47 Wild Lotus. A caixa Invisible hoje tá na melhor condição pra buscar os itens absurdos. A caixa Invisible, assim como todas as outras caixas, ela vai variando a chance de PROFIT. Quanto menor a chance de PROFIT, maior a chance dos itens mais caros. Então, se essa AK-47 Wild Lotus, quando a porcentagem da caixa Invisible tá a 6% de chance de PROFIT, muito provavelmente a AK Wild Lotus vai tá tipo 0.0002, porque a chance de vir a AK tá grande, não sei o quê. Então, vai mudando as odds das skins conforme a chance da caixa em geral. Deixa eu ver aqui as opções de troca que tá dando aqui pra ele. Nossa. Irmão, aqui não tem nem dúvida, né? Saulo, minha Steam tá bloqueada até o dia 6. Nossa, meu amigo. E ele ainda vai ficar como? Dia 6, ele nem dorme, tá? Chegou 5 horas da manhã. Vai passar 10 anos. Em questão de 1 hora. Ele vai ficar olhando pro relógio. O ideal é você não pegar nada por enquanto. Deixa essa AK Wild Lotus quietinha, porque provavelmente lá no dia 6, quando você puder receber trade, já vai ter mudado o preço das skins. E quem sabe essa própria AK não vai estar disponível no dia. Bigorna! Quem sabe faz ao vivo, né, Bigorna? M9 Gama Doppler na Saulo Minim. Saulo Minim custa 1,50. Ele ganhou a M9 Gama Doppler. Agora eu vou comentar um pouco sobre a caixa Invisible. Muita gente chega aqui nesses vídeos inacreditáveis que a gente faz. Porra, Saulo. Fake do caralho. Entrei no site e essa caixa nem existe. Calma, irmão. Olha o nome da caixa. Invisible. Pra você entrar nela, você tem que entrar em alguma caixa. Primeiro vai vir aqui o URL da caixa aqui em cima. Tá vendo? Você tem que mudar a URL para Invisible. Com o I maiúsculo. Só que essa caixa é uma caixa super arriscada. Ela é 22 dólares. Usando o cupom Profit, você tem que depositar coisa de 17 dólares, praticamente. Pra você ter uma chance numa caixa que atualmente está com 2% de chance. Então é muito difícil. Ale, parabéns, viu? Eu vou depositar aqui de presente pra você usando o cupom Profit. Esse daqui merece, velho. 500 dólares. E agora, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma caixa aqui só pra... Ótimo. Ainda deu bom. Só pra ver se ele tá conseguindo receber trade. Não, realmente você não pode fazer trocas na Steam. Infelizmente, você vai ter que esperar até o dia 6 pra retirar a skin mesmo, irmão. Eu já tive bastante skin. Eu pego, fico uma semana e depois vira móvel pra casa. Aí, essa Hall, essa Dragon Lorde vai virar uma geladeira 3 portas, um sofá, uma televisão 75 polegadas, uma cama king size, uma mesa de jantar, um PS5. Então agora, irmão, eu vou tentar fazer essa geladeira 3 portas sair com o Profit do saulão, hein? 5 mil reais, compra uma. Nossa, tá caro, hein? Mas pra isso, não é preciso forrar mil dólar aqui, aí não dá, não, né? Vamos de Saulo Mini. Os inscritos tá forrando aí. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou até os 500 dólares, que é o que eu depositei pra ele, né? Aqui na Saulo Mini. E depois eu vou garantir mais skins pra ele, porque qualquer coisa que ele conseguir retirar depois... Já vira algo pra agregar na casa dele. Ele tá aí nessa meta de vida de mobiliar a casa completa. Então, pô, é uma K de 40 doll que vira o jogo de panela, tá ligado? Então, vamos que vamos. Saulo, abre umas Invisible. Meu Deus. Aí ele tá querendo loucura, guys. Fazer o seguinte. Então a gente vai até 400 doll na Invisible e depois é o Garantis. Fechou? Bora. Ele quer loucura, ele quer loucura. Imagina, vem outra, velho. Mano, e pra vocês verem a sorte que ele teve. Ele abriu só uma e ganhou ela. Ele abriu uma. É difícil, pô. É 2%. Tem mais duas. A MP9 já paga a geladeira. Já, já paga a geladeira. Ah, canalha. Nossa, e aqui é um Proveble bom, viu? Veio o Proveble 94, a gente precisava do 97,9 pra vir pelo menos a AK de 250 dólares. MP. Mais uma? Ai, que lindo. God! Ah lá, velho. A AK Casey Harden é de 250 dólares. Pagou. Proveble Fair 98,7. Agora, guys. Adulto Saulo na voz. A gente vai esquipar uns heads aqui na Zimov Mini. Só de sacanagem. Perfeito. Nenhuma SG que tem 10% de chance de vir. E agora, 384 dólares. Eu vou abrir a caixa Covert 10 vezes. Deu algumas skins. Acredito eu que não pagou o valor total. É, mas pagou 100 dólares aqui que já tá legal. Tem 213 dólares. Inteligência artificial. Bora, chat GPT. Paga. E já era. Pagou 188 dólares porque pagou essas duas USP Caimã aqui super caras. Então, ele saiu no total com... É putaria querer ver o resultado com o Macau Wild Lotus no inventário dele aqui, né? 7, 7, 7, 9 menos 8, 3, 4, 6. Então, a gente ganhou pra ele 567 dólares. Mas o principal dos profites dele... Mano, parabéns, velho. Parabéns, parabéns, parabéns. Mil vezes. Parabéns. Saulo, mas ele fica com quanto no Pix? Só a Alp Dragon Lore ou a M4 HAL é 35 mil no Pix. Então, coloca mais as skins que eu fiz Profit. Escolha chata, né? Ou é uma HAL parecida com essa. Ou uma Dragon Lore. Deixa aí nos comentários qual você pegaria. Qual das duas você pegaria. HAL Factory New ou Dragon Lore Food Test. TSGO.net. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. E pra finalizar o vídeo, deixa seu like. Inscreve no canal. Comenta. E eu tenho duas últimas palavras pra falar pro Alê. Parabéns. E aí E aí E aí E aí On my mind, I can't lie On my mind, I can't lie